Você se considera um motorista responsável? Neste ano, a campanha Maior Amarelo do Denatran chama a atenção sobre responsabilidade no trânsito. E é divulgando essa responsabilidade no trânsito que nós conseguiremos reduzir o número de acidentes e de mortes no trânsito do Brasil. Bem, eu sou Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutor Multas, e estamos aqui esta semana para falar sobre a campanha do Maior Amarelo, que nós aqui da Doutor Multas apoiamos, pois acreditamos que apenas através de um trânsito mais seguro é que nós conseguiremos ter um trânsito mais consciente. E é muito importante que você, motorista, saiba que várias condutas e várias ações que você executa representam um grande impacto no trânsito, que é uma ação coletiva e impacta a todos que dividem os nossos espaços públicos. E uma questão muito importante que eu gostaria de trazer para você é sobre o uso do telefone celular. Você sabia que o uso do telefone celular é uma infração gravíssima prevista pelo nosso código de trânsito? E mais do que isso, que o simples olhar para a tela do seu telefone distraindo a sua atenção da via ou do trânsito que você precisa estar observando pode custar muito para você, motorista, pois um simples desviar de olhar às vezes você perde a noção de quantos metros você andou ou de tudo que está acontecendo à sua volta, por alguns segundos que seja, mas isso pode representar muito para você, motorista. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa infração e eu vou trazer algumas dicas sobre como a gente pode se proteger dessas situações e como ser um motorista mais consciente? Dirigir o veículo segurando o telefone celular é uma infração de trânsito. Em 2016, a Lei nº 13.281 criou o regramento incluindo a conduta de segurar ou manusear o telefone celular como uma infração gravíssima no nosso código de trânsito brasileiro, impondo para essa conduta uma penalidade de 7 pontos na carteira do motorista, por ser uma multa gravíssima, e também uma penalidade de multa no valor de R$ 293,00, ou seja, uma multa bastante alta para esse tipo de infração. Mas é muito importante deixar claro que essa é uma das infrações com maior responsabilidade em número de acidentes que nós temos no nosso país e é muito importante que você, enquanto motorista, saiba que o simples olhar ao seu telefone distrai a sua atenção, que por alguns segundos, às vezes, pode ser suficiente para acabar se envolvendo em um acidente. Mas aqui é muito bom a gente deixar claro que a nova lei trouxe a conduta de segurar ou manusear um telefone celular. Ou seja, caso você pegue o telefone para fazer alguma consulta ou para digitar uma mensagem, isso já é suficiente para que um agente de trânsito autue a sua conduta como uma infração gravíssima. Porque, a partir dessa nova lei, as infrações ficaram mais rigorosas e as situações puníveis são mais simples do agente conseguir fazer essa autuação. Também é importante trazer que a mesma lei inclui como infração de trânsito o fato de um motorista dirigir apenas com uma das mãos no volante. E aqui é importante que a gente traga quais são as exceções a essa regra ou quando o motorista pode dirigir com apenas uma das mãos e não ser multado. É exceção a essa regra quando o motorista precisa fazer um gesto com o braço, como por exemplo para sinalizar uma conversão, quando esse motorista vai fazer uma troca de marcha ou quando esse motorista vai fazer uso de algum dos acessórios do veículo. E aqui é muito importante que, se o motorista for usar o viva-voz do automóvel para falar o telefone, desde que ele não use ou não necessite usar uma das mãos para fazer o uso desse viva-voz, isso não incorre numa infração de trânsito. E aqui também é sempre válido lembrar que cabe ao motorista ter o bom senso de não incorrer em situações que possam distrair ou fugir, roubar a sua atenção daquilo que é mais importante que é o trânsito que está à sua frente. Muito bem, agora que a gente entende mais sobre a infração de usar ou manusear o telefone celular enquanto dirige, é muito importante que a gente tenha bem claro que aqui a ideia é apoiarmos a campanha do Maio Amarelo, conscientizando a todos sobre como estarmos mais seguros no trânsito e como evitar incorrermos em infrações como essa que podem gerar um risco muito grande à nossa vida, à nossa segurança e à segurança dos outros motoristas. Então, para ajudar a todos a não incorrer em infrações como essa e ter mais segurança no trânsito, eu gostaria de trazer algumas dicas para você que eu entendo que são muito importantes e muito válidas para que você não incorra nesse tipo de infração. A primeira delas é não use o telefone celular para fotografar ou registrar vídeos enquanto você dirige. Esse é um ponto muito importante porque tem se tornado usual que motoristas fotografe ou filmem o ato da direção para mostrar alguma coisa dentro do seu veículo ou até no ambiente em que eles estão circulando, muitas vezes para fazer postagens nas redes sociais. Esse é um hábito que pode custar pontos na carteira do motorista, pode custar uma multa que é uma penalidade bastante alta, mas também pode custar um risco grande à segurança desse condutor. Então, cuide, não registre vídeos nem fotos enquanto você dirige. O segundo ponto é leia suas mensagens antes de iniciar a dirigir. Esse é um ponto muito importante porque as nossas mensagens nos trazem uma certa ansiedade para que possamos ler ou atender aqueles chamados que estão ocorrendo no nosso celular. Então, sempre que você for dirigir, cuide para que você não precise responder chamados enquanto você está em trânsito e tente antecipar isso para que você possa dirigir confortavelmente, prestando toda a atenção que precisa ser no trânsito que está ao seu redor. A terceira dica é, se você é motorista de aplicativo, utilize o suporte para o telefone celular. Essa é uma dica muito importante porque muitos motoristas de aplicativo acabam sendo multados por segurar ou manusear o telefone. Mas o uso do celular junto ao suporte no painel do veículo é autorizado em algumas situações porque aí o celular passa a ser um acessório do veículo, sendo entendido muitas vezes como o rádio do próprio automóvel. Claro que o motorista não pode desviar a sua atenção de uma maneira permanente para aquele celular, mesmo que ele esteja no suporte. Mas tem-se entendido que o fato de aceitar ou recusar uma corrida não gera multa desde que o celular esteja afixado no suporte da tela. Mas claro, para ações rápidas que não roubem a atenção do motorista de uma forma muito consistente daquilo que é mais importante, que é o trânsito que está ao redor dele. A quarta dica é para que você guarde o telefone celular. Se você é uma daquelas pessoas mais ansiosas e que realmente quer acompanhar tudo o que está acontecendo no teu telefone e ver as mensagens instantaneamente quando elas chegam, uma dica é para que você guarde o seu telefone num local onde ele não chame tanto a sua atenção e você consiga manter o seu foco mais atento na via que está à sua frente. Um dos conselhos pode ser guardar o seu telefone no porta-luva do seu automóvel. Assim, isso diminui a atenção que ele vai chamar de você e você pode dirigir de forma mais tranquila. E a quinta e última dica que eu quero trazer hoje é respeite a vida. É muito importante trazermos aqui para todos os motoristas o bom senso de entender que não só o ato de segurar ou manusear o telefone celular é uma infração de trânsito, mas isso também gera muitos riscos para todos os condutores que dividem o espaço no trânsito. Então, para que você respeite a vida, evite cometer infrações de trânsito que possam trazer riscos a todos que dividem os espaços do trânsito comum. Se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar aqui o seu comentário, não deixe de colocar aqui a sua dúvida, não deixe de colocar o seu gostei e se inscrever no canal. Nós seguiremos produzindo conteúdos como esse e se você quiser mais informações sobre a campanha do Maio Amarelo, do Denatran, eu vou deixar um link aqui nos comentários para que você possa ter um acesso completo a esse conteúdo e todas as informações que estão acontecendo para que nós sempre tenhamos mais segurança e mais atenção no nosso trânsito. Um abraço e até o próximo vídeo!